Biscoitinho de Natal igual dos filmes da TV Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com essa maravilha Fica comigo até o final, já clica no compartilhar e bora pro vídeo de hoje Em uma tigela eu adicionei 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente E 35 gramas de açúcar E coloquei uma gema de ovo Nessa primeira etapa eu misturei tudo com uma espátula, uma colher que você tiver aí Mistura bem misturadinho, enquanto isso deixa aqui nos comentários a cidade que você tá me acompanhando Pra eu poder te mandar aquela super beijoca quando meu vídeo acabar, combinado? Misturei bem misturadinho e adicionei 105 gramas de farinha de trigo E meia colher de sopa de canela rasa Se você curte bastante canela aí você coloca uma colher de sopa completa, tá? Se não põe meia que é só pra dar aquela temperadinha Os biscoitinhos de Natal estão ficando quase prontos Nesse processo a gente vai pôr a mão na massa Essa massa é super fácil e rápida de sovar Vai apertando aí com as pontinhas dos dedos até ela chegar nessa consistência Para de grudar na sua mão, ó, pode ver? E tá pronta Galera, se você tem a mão quente, se tá muito quente aí na sua cidade Deixa uns 20 minutinhos na geladeira, tá bom? Se não vai derreter essa massa Aí a gente vai moldar, eu prefiro moldar dessa maneira que eu tô fazendo no vídeo Pra tentar cortar os quadradinhos iguais, tá? Pra eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho Aí fica a seu critério Se você quiser pegar só um pouquinho de massa, fazer uma bolinha e tudo mais Aí você faz assim, ó Faz primeiro uma bolinha e depois você vai achatando Até ficar essa minhoquinha com as pontas fininhas Igual eu fiz no vídeo Faz isso em toda a massa E aí a gente vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar rasa E meia colher de sopa de canela rasa também Mistura bastante porque nós vamos passar os nossos biscoitinhos nessa misturinha maravilhosa Pra você que curte o meu trabalho, gosta de assistir os meus vídeos Eu peço a gentileza de você curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Principalmente compartilhar e enviar esse vídeo pra alguém que você gosta bastante Assim você estará me ajudando muito, muito mesmo, tá bom? Muito, muito, muito obrigada Passei já todos os meus biscoitinhos no açúcar e na canela E agora é só colocar na forma Lembrando que não precisa untar essa forma Coloquei todos, deixa um pouquinho de espaço entre eles E aí é forno 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos E tá pronto o nosso biscoitinho Ele vai ficar mais moreninho na parte de baixo mesmo Porque o açúcar e a canela vai dar uma derretida Mas fica de olho pra não queimar Pode ver que o meu quase queimou Porque eu tava fazendo outras coisas e quase esqueci de tirar, tá bom? Então fica de olho e é isso aí Eles ficam super crocantes por dentro Nossa, é bom demais esse biscoitinho Gente, o cheiro que fica na casa vocês não tem noção Passam que todos vocês vão adorar Muito, muito, muito obrigada por assistir meu vídeo Marca duas amigas aqui nos comentários E amanhã tem mais receita Tchau, tchau Fiquem com Deus